Fala galera, bom, treinão de costas hoje Hoje eu vou tentar treinar bem pesado Eu venho pra academia de bicicleta, por isso que eu tô ofegante Cheguei aqui tem pouco tempo E a academia é bem longe da minha casa, cara Porque é a única academia que tem o suporte que eu preciso pra fazer um treino legal E é isso aí, vamos lá, aquecer Eu começo meu treino aquecendo o bíceps E as dorsais As dorsais eu aqueço no próprio treino Bom, já fiz várias séries aqui Fiz duas séries com 20 de cada lado Uma série com 30 Uma série com 40 Uma com 50 E agora eu vou fazer uma com 60 Eu não sei exatamente como que ela vai sair Não sei se eu estou forte hoje Porque eu estava fazendo as séries anteriores Eu me senti meio Meio dolorido assim Porque o último treino que eu fiz foi há 4 dias atrás e foi full body Foi do corpo todo Porque graças ao ano novo E coisas relacionadas ao ano novo Eu Faltei vários dias de treino da semana Mas eu queria ir treinar Sabe? Eu realmente queria ir treinar Se fosse uma questão de eu mesmo Eu teria treinado Mas Não era Então Eu acabei faltando Já estou colocando um strap aqui Porque A partir de 60 Fica Começa a ficar difícil Fazer sem strap O objetivo é realmente Fazer uma remada Focando no trapézio Mas que alguém comece a falar Que eu estou Encurvando um pouco A coluna Não no trapézio Como se fosse um colimento Mas no trapézio O upper back Se quiser saber O que que eu escuto Pra fazer esses lifts Hoje está sendo isso aqui Aonde? Ainda não Ela que vem pra cá Ela veio no final do ano E ela passou O ano novo comigo E ficou mais uns 3 dias Mais ou menos lá em casa Aí agora ela está lá Está procurando emprego Ela falou que a academia Não está chegando É, exatamente Ela não está gostando muito Da academia de lá não Principalmente porque Ela estava acostumada A treinar comigo Aí quando ela está Treinando sozinha Ela está sentindo Meio estranha lá É, exatamente Vai demorar um pouquinho E aí, men Beleza? Tranquilo? Beleza? Bom, eu ia falar Que Pra fazer uma série assim Envolve muito preparo mental E eu estou tentando Me preparar mentalmente Foi fácil Quer dizer, mais ou menos Vou sentar aqui Falei, eu passei muito tempo natural Dois meses, mais ou menos E no final do meu book Do meu último book Eu estava pegando 80 de cada lado Fazendo uma execução boa Pelo menos boa pra mim E os 70 de cada lado Deu uma fraquejada Sinceramente, cara Mas quando eu voltar A causar alguma coisa E com o tempo de treino Mesmo natural Dá pra progredir cargas Se tiver com o volume de treino adequado Se tiver com todas as variáveis adequadas O volume de treino A intensidade E a quantidade de vezes Que você vai até a falha Você ainda consegue progredir cargas E consegue Ter uma evolução no físico Pelo menos Em volume Ou talvez em densidade Depende da sua genética Tem caras que Estão no Olimpia Como por exemplo O Iain Valeri Que Os ganhos do físico dele Só se traduzem em volume Ele não tem uma separação muscular muito boa Ele tem uma densidade Mas a separação E o formato dele É bem maçudo Assim Como se fosse uma massinha Sem detalhes Então Depende de cada genética Então Eu acho que Ao longo dessas semanas Eu vou conseguir progredir Até provavelmente chegar 75 de cada lado Ou 80 de novo É basicamente isso aí Quando eu colocar Os hormônios Eu acho que vai ficar melhor ainda Ok Isso machuca bastante o meu ego Mas Eu diminuí pra 60 de cada lado Eu quero realmente Fazer uma série Com uma contração boa Eficiente E que eu consiga Dar um ponto legal Na minha upper deck Foi bom Like, like, like Agora eu vou fazer um encolhimento Exercício básico Pra trapézio Aproveitar a barra Que eu fiz remada E a minha calça tá caindo Faz tempo que eu não faço O encolhimento Só que Eu comecei a ver que o meu trapézio Tava ficando pra trás Eu te dei umas fotos Cara Porque tá muito triste Meu trapézio pra dentro E ai Fui Fui Gostei Fui 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 Só duas séries aqui já tá bom. Oof, 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 oof. Oof, oof, oof. É a primeira vez que eu faço esse exercício. Eu gostei. É um bom substituto pra remada unilateral com um alpé. Sem precisar fazer um alpé. Sem precisar montar aquela porra muito chata. Vamos lá. A máquina tá completamente ferada. E minha força não tá a mesma. Mas vamos ver. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui somente uma série a mais de puxada supinada para dar um ponto maior na parte baixa do dorsal. Fua. Aqui a gente vai fazer um crucifixo inverso no banco, só que mais concentrado. No caso eu vou estender completamente o cotovelo para não diminuir o braço de alavanca, porque quando eu estava fazendo no livre, eu diminuo um pouco o braço de alavanca e em lugar de fazer completamente estendido, reto o cotovelo, eu faço uma flexãozinha pequena e não faço ele na linha vertical, eu faço ele em diagonal. Fazendo em diagonal, eu pego uma parte diferente do cocheiro do ombro. E aqui a gente vai pegar mais essa parte superior do ombro, porque lá você fazendo nessa diagonal, você consegue pegar um pouco mais essa parte proximal e aqui debaixo do cocheiro do ombro. E dessa forma a gente vai pegar um pouco mais essa parte daqui de cima, perto do outro lateral. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como vocês viram, depois de eu falhar, eu flexionei um pouquinho o braço e diminui o braço da alavanca e consegui extrair mais duas repetições, isso é muito bom. Isso é ir além da falha. Essa dica aqui é boa. Eu reparei nas últimas fotos que eu tirei do meu físico, que o meu pescoço estava ficando muito fino, tipo, não tirei medidas, eu sei que meu pescoço já chegou a ter 45 centímetros, mas eu senti que ele estava ficando fino. Nas fotos ele estava ficando muito fino, não sei se é porque eu estou menos retido, não sei, porque meu trabalho também inclusive está menor, então toda a região do meu pescoço é que entre o meu torso e a minha cabeça está mais fraca, está menos musculosa, então eu também vou treinar pescoço e vou mostrar para vocês como é que faz isso. eu geralmente pego um alté porque fica mais confortável na cabeça, deixa a cabeça aqui para fora de banco, assim, eu boto na testa mesmo, no seguro dessa forma, com as mãos para baixo, entre o Valtech e a sua cabeça, e você deixa bem encaixado com a sua cabeça, e fazer as flexões. para nós? Quando eu estava mais avançado, nos três, no pescoço, eu costumava fazer um drop set. Eu tirava a alta e continuava sem peso. Isso dava um estímulo bem legal. Inclusive, como eu já falei, meu pescoço já chegou até 45 centímetros. E é muito interessante para o visual. O pescoço não vai ser julgado em uma competição de fisiculturismo, mas eu acredito que você vai passar a maior parte do tempo da sua vida fora de uma competição. Uma competição que pode durar um dia, então vale a pena treinar o pescoço para você ficar mais bonitão, mais estético. Cara de adulto, porque eu não sei se vocês já repararam, mas o que faz diferença, por exemplo, de um desenho animado em que o cara ser jovem, você adulto, geralmente é a grosseira do pescoço e às vezes rugas, tamanho do queixo e coisa do tipo. Então, treine o seu pescoço para parecer um adulto, não parecer uma criança. Eu também queria mostrar outro exercício, que eu pensei muito vergonhoso de se fazer, mas essa foi a forma menos vergonhosa que eu encontrei de realizar esse exercício. Mas ele continua sendo um exercício que provavelmente, mesmo que você ache interessante, você vai acabar não fazendo na academia, então talvez seja melhor você fazer em casa. Mas hoje eu estou bem cara de pau, então eu vou fazer, vou executar para vocês. Bom, é para treinar a parte de trás do pescoço, e você bota a mão na sua cabeça, e a sua mão, nos seus braços, vão ser a própria carga. Aqui você consegue ter uma amplitude bem interessante. E consegue fazer o exercício de uma maneira bem confortável. Bom, é um exercício bem interessante, que dá para incluir, para por exemplo, pessoas que têm hernia de disco cervical, que é no pescoço. Geralmente a musculatura dessas pessoas é bem tensa, e acaba sendo uma musculatura bem inflamada e bem enfraquecida. Então, se você fizer esse exercício no momento que você esteja mais... desinflamado, quando essa musculatura menos tensa, você já estivesse recuperando, isso aqui provavelmente aceleraria muito a sua recuperação, pelo seu pescoço conseguir segurar a musculatura do seu pescoço, conseguir dar uma folga para a tensão que ocorre no disco da sua vértebra. Legenda Adriana Zanotto